Eu quero aqui falar do entusiasmo que é viver num tempo de grandes surpresas. Esse é um tempo em que não há monotonia. Esse é um tempo que quem lê jornal se deslumbra cada dia até com as surpresas negativas. Mas monótono não é ler jornais. E eu falo jornais na parte econômica, nem falar na parte política, que aí temos mais surpresas ainda a cada dia, com gente que vai de um lugar para outro, com gente que muda e até com esses escândalos que surgem de corrupção. Eu quero chamar a atenção que a beleza das surpresas podem ser muito boas para o existencial de cada um da gente. Não temos monotonia. É uma vida divertida de surpresas. Mas para um país, a surpresa se chama também tragédia. Para um país, tragédia e surpresa rimam. Apesar de que os poetas não possam fazer essa rima do ponto de vista formal. E nós temos uma responsabilidade, senador Andressa. Essa casa não pode ser pega de surpresa. E ainda menos não podemos que o povo brasileiro seja pego de surpresa por causa do nosso silêncio. A economia brasileira está bem, mas ela não vai bem, senador Jucá. Ela não vai bem quando a gente analisa os entulhos que lá na frente podem impedir. E aí